Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor, sou eu E o seu cobertor, sou eu Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vou cortar o meu fundo Pra chegar, seja onde for Encontrar o paz, um lugar de paz Para nunca mais, conviver com a dor Eu vou contar com o seu amor Pra chegar, seja onde for Todo dia amor, é de milagre Não tem mais lugar pro meu coração Se eu puder acreditar no teu coração Você vai me dar razão A pureza da flor, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu,zel Música 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 Obrigada gente, mais uma vez só pra me dar